Viadei Estrada, estrada, estrada Estrada, estrada, estrada Estrada, estrada, estrada L1, L1 Tem pro troféu pro viado Vamos pro L1, com o melhor pro L eu acho Tu viu esse cadáver mesmo L, L2 Abre porta pra mim Vamos via Vou com você, Rai Tô com você Você me deu Você me deu Peguei, peguei Tem pra Poxa, tá vendo dinheiro Tem dinheiro, tem dinheiro Como assim mano, o cara entrou em mim Aqui dois no barco Vou sair por drone, vou drone na jaqueta Tá jaqueta, jaqueta, jaqueta Tá jaqueta Aqui no ping, vai direção ao PIN É ali, 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 ali Pega um pegar um pegar Fechou, do ping Trocai, eles musculpas Mais um minhoca, off minhoca Um preso minhoca, um preso minhoca Um preso minhoca Drone agora, consegue ir pelo radinho? Começa a bangar aí, faz bastante barulho Ele faz bastante barulho Vou derrotar pelo radinho Oh, o radinho, eu deitado Combi bomb, combi bomb, guys Peguei dois Para, combi bomb, combi bomb Mais um, mais um Do rosa Do rosa, do rosa Olha isso Bandeira, bandeira Bandeira, bandeira Bandeira pra direita Olha isso Minha cara aqui, parabéns Panadinha, joga Bota o nome dele Bota o nome dele Obrigada Arrupa da serve Ele tá andando Ele tá andando Peraí pro server Peraí pro server Deve se plantar lá no fundo da bandeira Tem tal do avanjo da liga Tem não, tá avanço Tem tal de passar pela liga e tem tal do L Diga, passou Go O alex vo 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 o alobro Subi no arsenal, subi no arsenal No ping Dentro do lobo No ping, parado De pé, de pé Entrou, entrou Tem uma partida que tá em sossego Dois caras brancos Três caras brancos Nossa que f*** Mato O cara quebrou O cara quebrou da vó aqui Dois caras brancos Eu do principal Do principal Tem a rata Eu sei Nossa, a do rata tá naquilo Tem principal um Ó, só tem caldo Da principal e do azul Do azul não, só tem da nova Do principal vou tentar pegar ele Ih, tem caldo do bombeiro também Tem? Tem, tem caldo de tudo do azul Do principal Na principal, quebrou a camira do principal Só tem caldo azul Tem luz na principal Tá marcando o que? Principal, principal, principal Tá marcando o principal Ó, tá adronando, tá adronando, Flores Pode estar sua mãozinha Top do ouro, tô gravado contigo Principal, acho Entra o que? Entra o que? Entra o que? Peguei a finca em baixo Peguei a finca em baixo Mais um que? Mais um que? Depois comigo Peguei Tá em cima de onde você tá com o C4 Aqui no ping Marcando a nossa escada principal Deitou, boa Entrou gay Entrou trincheira Trincheira e escada luz Porta, trincheira e escada luz Depois está com a nomad? Trincheira e escada luz Tá, depois está gay Vai te pegar por baixo aí ó Tá, tá, tá Pode ficar na paz Trincheira entrou Não Não passa essa liga Boa É da luz É da trincheira Só fica viva É na porta Corredor, voltou Corredor, voltou Corredor, voltou Corredor, voltou 50 de vida Corredor Corredor Dentro do Tchá, corredor Dentro do Tchá, dentro do Tchá Dentro do Tchá A câmera Nossa, ele sair pro... Pro telhado Tá na guichas Tá na guichas Deforça da guichas Corredor principal Outro guichas Liga o Roche Liga o Roche Boa Boa Peste na garagem Garagem, peguei Entrou frizz Entrou frizz Entrou frizz Eu não sei Eu não sei Pede de virar Eu não sei É só Eu não sei Ele é perto Eu não sei Ainda Hello! Eu assisti Tão fidelizando fora Tão maluco Entrou o PC, corredor L Quebrou a câmera Deixa eu perguntar, tem Fuse? Não sei velho, não quero descobrir Tem Fuse na leste em cima Boa Tem pra zoom O PC vai colar na parede Pega a janela de esquerda ali, tá? Não, mas tá no esquerdo Tem intel pro ursila Eu vi muito Jackson, Creighton Tem um cara aqui na ferro, eu vi na ferro Que isso, mano? Highlight Pegar um intel aqui Ele deixou a fonte pra nós, tá? Tinha a peta pelo menos Pegou alguém Tem, liga a oficina Acabei contigo Tá na porta, na porta comigo Tá, tá, só dá ali, só dá ali, confia em mim Eu vou marcar a porta depois Liga, 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 liga Pulou a janela Pulou Pulou a janela Eu vou avisar se ele subir agora A porta é minha, tá? Tô cravado no... Nossa Senhora Vai comer, vai comer Calma, calma, eu pego, eu pego Eu vou fazer a biriba nele, tá, guys? Fica mirado Ele tá botando pressão pra outro Mirado, mirado, mirado Fica mirado Ah, vai ser cagado assim no inferno, desgraça Onde, onde, mano? Principal Tô peitando principal, guys Peguei principal Pode ter, azul Não, era blitz e cozinha Me dá para fazer a biriba nele, tá? Visaria de riba Vou fazer a biriba nele, tá? Visaria de riba Vou fazer a biriba nele, tá? Visaria de riba Tá, 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 tá Vi sinto Tá, tá Ah, vai her de la de Ok Cofagame Pode ter prazer, ó Né? Pegoas novas